Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Final Fantasy XV para Playstation 4 Então daquele jeito, puxa sua espada, senta no chão e partiu Fiquei pensando no que eu ia falar, mas tá valendo Então vamos lá, vamos fazer alguma missãozinha aqui, eu peguei uma porrada de missão aqui novamente, como vocês podem ver Temos aqui uma van atacada, que o tiozinho do supermercado pediu a nossa ajuda Tem aqui o cara que vende armas, que pediu também para a gente pegar a carapaça E tem o gordinho louco lá, que quer que a gente tire uma foto do disco de Countless E deixa eu ver, nível 8 do gordinho, vamos fazer essa aqui E tem essa daqui, que é, ah tá, é a que provavelmente pode ter uma espada né Não, esse é da espada na cachoeira E esse aqui é que o caçador que eles contrataram sumiu e tal E a taia do carro, mas vamos fazer o do gordinho aqui Gordinho precisa da nossa ajuda E nós temos que ajudar os gordinhos né mano Eu nem sei se eu tenho gasolina no carro, se eu não tenho Mas, ai carai, ainda bem que o jogo não deixa você pular né Porque olha, ia dar uma merda tão grande ali Isso é louco Eu vou pegar então o meu carro E nós vamos fazer essa missãozinha aí Fotografa o lado norte do disco E eu tenho que fotografar o lado sul também né São dois lados Então é 1,7 km até o nosso local de missão Então vamos lá, partiu Beleza, estamos chegando aqui na área Eu acho que eu parei um pouquinho longe 300 metros Ô meu Deus do céu, eu odeio apertar o botão É, eu podia ter ido um pouco mais pra frente ali Porque aqui tem uma parada Vamos fazer o seguinte, vamos continuar Esse cara vai ficar puto comigo né Pô, redesce do carro, sobe no carro Vai pra frente, vai pra trás, para aqui, para lá Se decide mano Porque eu sou o príncipe né Eu mando essa porra aqui A gente vai parar a hora que eu quiser A gente vai precisar tirar então Uma foto do lado norte do disco de Kautas Tinha um nomezinho pior pra isso não Olha, agora o cara para aqui no meio da Da rua, onde não pode Eu vou te falar hein mano Parece criança né, abre a porta Criança é um cachorro né Se abre a porta do carro O cachorro já sai a milhão já Ah véi, de novo Vai falar que os caras estão aqui Cadê Cadê mano Puta, minha pegadinha do malandro né Tá bom, eu já vou colocar minha Massamune na mão Ah, é sério que eu vou ter que subir Nesse bagulho aqui Não Nossa senhora Olha os caras ali, ó Desceu Fotógrafa eles Tá, próximo lugar Olha, a gente vai, tira uma foto e vaza né Tem um tesourito aqui pra nós Tesouro, não devia nem ser chamado de tesouro É um bagulho, olha lá É um mega elixir Bagulho no meio do nada Um só WTF spawnou uns bichos do nada aqui Porrada A porrada vai comer solta, maluco Vai Play Um já foi Um já foi, irmão Cadê o resto Cadê o resto Não tô vendo ninguém Toma essa Cadê os outros Os outros tá tudo aqui, ó Não, foi tudo pra lá Os bichos, até os bichos tá louco, mano Toma essa aqui Toma aí Toma aí Cadê o outro Play Tá vulnerável, vai Só sentar o cacete Já era Tem mais um Tem mais dois Eu não tô vendo nada, né Porque Já era Tem mais Tem mais, velho Spawna Ah, velho Sai da área Você sai da área Você sai da área Olha lá O bicho tá ali ainda Eu não tô no cacete Eu tô no cacete Ai Foda é essa câmera, né Que fica com Fica dando Como fala Ele fica saindo Ele fica atrás das moitas ali, cara Fica uma porcaria Nossa, carro tá pra cá Agora a gente tem que ir um quilômetro e trinta Até do outro lado Pra tirar uma foto do lado sul do disco Gordo desgraçado, mano Manda a gente pra lá e pra cá Vai fazer o que, né, mano? Tá certo, tamo chegando Da hora que, né Tipo, o lado norte é aqui E o lado sul É aqui, né, velho Totalmente sem nexo, né Mas, valeu, né Pra um jogo Que você anda com umas espadonas Pra lá e pra cá Matando bicho, né, velho Tá valendo Porra, mas é um lugar Pra gente ter que ficar subindo aqui Nas pedras, né, velho Ajuda nós aí, filho Escolhe uns lugares mais fáceis Ou pelo menos Sobe na... aí Se eu tenho que dar uma volta Vai lá, filho Fotografa essa porra aí Agora vai aparecer de novo os bichos Os bichos spawnam do nada Na minha frente Tá ligado? Tem outro lugar que eu quero passar Aqui, ó Aí o cara para o carro aqui, ó O tiozinho ali Deu caramba Tem que desviar, ó Isso aí, tio É nóis Não, que... Imperials, o quê? Eu quero... Vim pra cá Primeiro que eu vou pegar essas missões aqui Ó lá Ô meu Deus do céu Eu odeio Viagem rápida, sim Beleza, aqui a gente tem uma paradinha A gente pega umas missões Pelo menos pra deixar No gelo Vamos ver o que é que os caras querem, né, mano Encher nossas paciências Eu já vi que é do lado de cima Quer ver? Sério isso, irmão? Não dava pra estar embaixo ali? Facilitar a nossa vida? Não, né? Pra que facilitar? Ih, a tiazinha do sapo, mano Eita, nóis E aí, louca Urra, mano Da hora que o jogo nem fala, né Pergunta, assim Você quer fazer essa missão ou não, né, véi? Ele já adiciona Automaticamente, né Tipo, te obriga Vai lá fazer Cachorrinho Ih, é o mano dos Caçador lá É, né, fazer o quê? Eu só vou porque o cachorro Eu ia falar que é bonitinho Mas eu estaria mentindo, né Enfim, só porque tem um cachorro ali Porque se não, enfim Vamos lá, então Entregar a missão pro gordinho Ahn, automático Lógico Local da missão Já era Opa, viagem rápida Agora Beleza Vamos entregar a missão pro gordinho aqui Tomara que ele não venha com outra besteira E tirar foto, né A gordinha é vagabundo, né, véi? Ele não quer ir atrás do bagulho, né Duas fotos mais ou menos também Até eu com meu celular boqueta Não Não Can't say I have Not once Ha, ha, ha Well, you have now So don't you forget it Here's your pay If you get stuck for cash again Drop on by Maybe I'll have another job for you The name is Veeve, by the way I'll be seeing you around Pô, nomezinho Scrote, hein, véi Vive Pelo menos ele tem um XPzinho Pra nós Quanto dinheiro? Cem pila? Cinco mil? Mano do céu Dá mais foto pra nós tirar aí, véi Rapaz, do céu Cinco mil, duas fotinho, meia boca Filho do céu Será que dá pra gente não dar, né Deixa eu ver aqui, missões Já ia querer entregar já as fotos do cara, né, mano Mas ainda é Baguio tem que ir lá Não tem jeito Ah, vamos ver aqui Sapo agora A mulher que é sapo amarelo Como assim, véi? Esse aqui Eu quero fazer essa missão aqui Que é o Que é o do maluco do Do caçador, né Que os caras Um garoto contratou E que sumiu, né Quero ver o que aconteceu com o cara Curioso É uma desgraça, né, véi Vamos lá Automático Local da missão Cadê? Não passarão Você não passarão Vamos pra lá Beleza Mas vamos lá fazer então a missão do Do cara que sumiu aí, né Do caçador desaparecido Vamos ver se tem alguma arma Interessante aqui Sabre Ataque 103 117 117 Interessante, hein Esse aqui é ataque 40 28% Ali de Imagina de fogo 7 15 Esse aqui é interessante Essa Essa Não tem nada, né É isso? Ou a gente que não tem nada Ah Vamos ver Vamos comprar Vamos ver aqui Uma Claymore Pra Level Ataque 156 Vamos ver aqui A minha Massamune É 88 É muito mais forte Do que a Massamune E Vamos ver Do Glorious 131 Dá pra me comprar Duas 1200 Pila Pra caixa Beleza Vamos ver A lança 113 Ignis Lança Parasita 48 Muito melhor Essa Esse tridente aqui E o nosso amigo Também pode usar Né O Noctis Posso renovar Praticamente Todas as minhas Armas A gente tem dinheiro Vamos gastar Essa porra Peraí R Não Noctis Ignis Cadê o Prompto Ah não Ele não pode usar Isso aqui Tá Facas de Material Ah O Ignis Pode usar Adaga Mas agora Posso trocar As adagas Será? Acho que posso Né 62 Vamos comprar Aqui Uma adaga Só Facas de metilio Aliás Deixa eu ver aqui Peraí Ignis Noctis É Só os dois Pode usar Armas de fogo Então O Prompto Pode Ataques 96 Pra 53 Maravilha Vamos comprar Uma Noctis Praticamente Pode usar Todo tipo De arma Né Mas que bosta O Gladys O Gladys Não tem escudo Então vamos comprar Um escudo Pra ele Que ele usa Como arma Secundária Maravilha E aqui A gente não quer Mais nada Beleza Tiozinho É nóis Tá bom A gente se vê Depois Vamos colocar O equipamento Novo da galera Aqui Vou começar Pelo Noctis Vamos tirar Ué Cadê minha magia A lâmina elemental A gente coloca A língua Flamejante Ui Eu gosto Da Massamune Cara A Massamune Tem 170 100i 100i Alguma coisa Cadê É 83 Força Ou Ele aumenta O meu ataque Só que Cai o meu Só que O meu PM Né Ele dá uma diminuída Se eu trocar Pra Ah se bem que Eu tô na arma errada Múmia flamejante Espada de duas mãos A Claymore Ó Aumenta Ataque Aumenta a defesa Aumenta tudo Praticamente Né Vamos Testar Vamos testar A lâmina de Brenin Cadê Qual que é a melhor A Massamune Ou ela Ah Mano É a A lâmina De Brenna Brenna Air Ô nome Desgraçado Hein Em relação Se bem que É A Massamune Lamento E aqui Eu vou deixar Cadê Minhas magias Caraca Velho Cadê Magia Velho Era pra tá A mesma Magia Aqui Mano Mas beleza Vamos colocar Então aqui Vamos ver A Claymore É O ponto de vida Do cara Vai pra 1217 E a secundária A gente coloca O escudo potente Aí Então É Essa arma Aqui é melhor Pra ele O Ignis A gente tira Essas adagas E coloca Olha A adaga de assassino É mais forte Ainda Comprei uma adaga Comprei uma adaga A toa Cara Eu nem sabia Que eu tinha Essa adaga Aqui E a lança A gente coloca O tridente Aí Maravilha O Prompto Deixa eu ver Se tem alguma pistola Bacana aqui Pra ele Ó Essa daqui A pistola de material Dá 96 Aumenta ali Algumas coisinhas Maravilha Aumentar Isso é o que interessa O resto É resto Isso aqui cai Algumas coisas É Deixar ele com a serra Circular Que é melhorzinho Pra ele Beleza O que a gente vai fazer Vamos pegar Deixa eu ver aqui É Eu não tenho magia Eu não tenho magia Só tenho 40 De fogo Vamos colocar 40 De fogo 38 Aqui De De gelo E vamos colocar Tudo de eletricidade A gente vem aqui Em ingredientes Vamos ver O que tem Que deixa o poder Ali Ó 140 De poder Tem mais Ó 141 Carne de Anak 171 Lombo de Berremonte Ah É aquele Do olho morto Lá 171 É o máximo É Lombo de Berremonte A gente já vai Pegar esse aqui E A gente coloca ali Não Pera aí Aí Criar Criar Isso Trovão 3 A gente já equipa E coloca aqui Maravilha Coisa linda Show de bola Vamos pegar E agora Vender todos os itens Que eu Tenho sobrando aqui De armas Esse tipo de coisa Passar munifica Espada de duas mãos Vai Quanto? Dá 50 pila O bagulho é tão ruim A Zagaia Vai 75 A Daga Vai 25 Pistoleta 25 É tudo 300 Dios É tudo Como fala Bem barato Bem barato A gente só pode Mandar uma Só Só posso vender uma A Daga de Assassino A gente tem uma Tem uma equipada Língua flamengente A gente Tem uma Claymore Tem duas Duas equipadas Trident Tem duas Tem uma equipada A gente vende uma Facas de metir Peraí Facas de metir Ninguém tá usando Vai Pistola de metir Tem uma O cara tá usando E o escudo Tem um Tá usando Beleza Vamos lá Vamos Fazer A missãozinha Aqui do Antes disso Calma 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 Me xinguem Quer dizer Me xinguem Tanto faz Vamos falar com o Mana aqui Pra gente pegar Informações Do local Não tem informação Maravilha O que ele tem Pra vender Pra comer A mesma coisa De sempre Caçadas Tem um Level 23 E um Level 34 Tá Eu vou fazer Isso mais pra frente Pensei que tinha Informações Vamos fazer Então a missão Do Caçador Desaparecido Vamos falar Com o Maninho Aqui Eita Achando A gente nem decide Se a gente quer Ou não O cara já Aceita Por conta própria Deixa eu ver De onde que é É longe Não é muito Não Dá pra ir a pé Até dá Pagar 50 pila Por um Chocobo Por um dia Cadê minha galinha gigante Vambora Iha Como que eu vou saber Onde que é Onde estão As armadilhas Aqui tem uma Isso Bota a mãozona Aí no meio Isso É só Meter a mão Ali Desarmamos tudo Não Uma só Ah bom O cara falou Já desarmou A bagaça Porra Tem que achar Todas as armadilhas Cara Você tá de brincadeira Comigo Sério Sério Mano Que eu tenho que achar Uma por uma É igual Uma missão De pegar o sapo Cara Você tá de brincadeira Beleza Nada Muito difícil Assim Mas chato É uma missãozinha Chata Desarmei todas Assim com armadilhas Mas Esse tipo de missão É muito chato De fazer Aquela do sapo Essa daqui Não sei Que os caras Gostam De colocar Missão Desse tipo Só pra encher Minhas paciências Eu não tenho O que fazer Tá bom Grande coisa A gente fez a missão Do cara Metade da missão Do cara Ainda vamos ter que avisar O moleque Que O cara tá indo O cara é bom Vamos voltar Então Pra Lestalon Vamos lá Entregar a missão Pro moleque O cara foi bem Fogado Né Porque Por isso que eu falo Não existe telefone Não tem Né Celular Sei lá Mano Pro cara Ligar pro moleque Ou o moleque Perguntar Ô e aí Véi Você tá vivo Não tá Vai entregar Nossa Nossa Mercadoria Num cenário Desse né Meio Meio Steampunk Tem máquina Tudo Bem louca Uns carro louco Mas Não tem celular Véi O aroma É Tantilizando Eu estou detetando Uma coisa unica Obrigado por Criar as coisas Nós estamos em contato Com o Hunter De novo Com o negócio Securado Nós podemos Vendermos 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 Com preços Podemos Poder ter feito Sem você Ah Sim Não Sua Mais barato Agora você poderá aproveitar preços mais baixos Será? Vamos ver o que ele tem aqui de bom Nossa Só tem porcaria né Véi Jamais O cara só vende uns bagulhetes ali de bijuteria Beleza Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí demais Essa gameplay de Final Fantasy XV Pra Playstation 4 A gente se vê no próximo vídeo Se eles estão se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui Tchau Tchau